Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez vamos falar de uma polêmica que vem acontecendo com o cantor Chicão dos Teclados Isso aconteceu na cidade de Balsas, no Maranhão O que acontece rapaziada? Ele iria se apresentar em um clube, porém, segundo o Chicão dos Teclados, é um desabafo que ele fez Quando ele ia subir no palco, percebeu que o som da casa de show estava ruim Foi aí que ele resolveu não se apresentar E nessa hora que ele iria sair da casa de show e não quis fazer a apresentação devido ao som O contratante foi lá, subiu num palco e acabou falando diversas coisas sobre Chicão E nesse momento que o contratante falou essas coisas, o público foi lá e começou a vaiar Chicão dos Teclados E esse caso vem tomando grandes repercussões Inclusive Chicão foi lá e se pronunciou sobre toda essa situação Mas o vídeo em si vem circulando da hora em que Chicão foi vaiado, vem entender Mas nesse vídeo é o conteúdo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, eu gostaria de bater a meta de 700 likes nesse vídeo Pois assim o YouTube vai entender que você está gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar ele para mais pessoas Se você pudesse humildemente, deixe seu like aí pois você vai estar ajudando demais esse humilde canal E lembrando a todos que eu não tenho nada contra ninguém, nem muito menos a Chicão, nem dona de casa de show Eu só estou aqui para passar informações para vocês de um modo correto e mostrar as duas partes Ou seja, os dois lados da moeda E como eu ressaltei no início do vídeo, o que acontece? Chicão foi fazer um show em um clube ali na cidade de Balsas, no Maranhão Porém, quando ele iria se apresentar, segundo o pronunciamento de Chicão O som meio que estava ruim e aí ele resolveu não se apresentar Devido que, segundo o Chicão, ele gosta de dar 100% de si para mostrar sua melhor apresentação E por isso ele não se apresentou E aí, nesse momento que Chicão falou que não ia se apresentar Estava saindo de dentro do espaço O contratante pegou o microfone e falou diversas coisas sobre o Chicão dos teclados Meio que detonou ali em cima do palco, aí o público começou a vaiar Chicão Enfim, rapaziada, eu vou mostrar só um trechinho das imagens para vocês que circularam nas redes sociais E que saíram em diversos sites Eu vou fazer isso em São Paulo Aqui nos ajudam Os trabalhadores educandos Pela de verdade, de responsabilidade Pagamos 20 mil reais Para esse ano de nele chegar e fazer o graça E você, vem na cidade de Balsas Porque a gente não volta mais Você tem a sua caixada Você tem a sua caixada Você tem a sua caixada Com toda a cesta da cidade de Balsas Se vai vir Dente a pessoa que vim lá Você tem a sua caixada Você tem a sua caixada Você tem a sua caixada E vem o Instagram Armin5 Estrela E aí, vai dar pouco, amor. Valeu, 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 valeu! Aê! Na cidade de Balsa, no Maranhão, segundo informações, o cantor Chicão dos Teclados foi vaiado pelo público Após o produtor do evento usar microfone e fazer um desabafo Segundo ele, o cantor Chicão teria chegado bêbado ao show, reclamou do som, falou mal da organização E fez várias exigências para poder subir no palco O cantor terminou o show antes da hora e saiu do clube escoltado por segurança Foi isso aqui que esse site, ProMidia, acabou falando aí sobre essa situação que aconteceu na cidade de Balsa, no Maranhão, com o Chicão dos Teclados Agora eu vou mostrar o pronunciamento de Chicão dos Teclados após tudo isso acontecer Gente, eu parei aqui para falar um pouquinho desse vídeo que está rolando aí Uma história totalmente diferente do que aconteceu ontem lá no show em Balsas Vou começar do princípio para vocês Eu cheguei por volta de 12h30, meu show era para começar uma hora Cheguei por volta de 12h30 lá no clube E aí, quando eu cheguei, eu percebi logo que o som não dava conta para a festa O tanto de gente que tinha lá, o som não estava chegando O som estava péssimo, entendeu? Aí, como eu falei, não é culpa do dono do som, é culpa do contratante Porque você faz uma festa daquele tamanho, no local daquele Você tem que colocar um som adequado, né? Para dar uma qualidade para o artista, para quem vai para o evento E aí, beleza, quando eu subi no palco, cara, nem retorno tinha Tinha duas caixas lá, as caixas tinham queimado E aí eu ando com um monitorzinho pequeno Mandei botar no monitor perto de mim, que ele é pequenininho, mas é muito bom Aí eu mandei colocar o monitor perto de mim E deu certo o retorno Mas estava muito fraco o som para o tanto de gente que tinha na ABB de Balsas E eu falei, gente, cara, isso aqui é inadmissível É chegar para fazer um show, vocês vêm curtir o show do Chicão tão esperado E chegar e encontrar uma estrutura dessa, entendeu? Isso faz parte da organização, tanto da organização do evento Como os produtores do evento, até a minha própria produção também, entendeu? E todos erraram, eu falei isso Eu não estava bêbado, eu estava normal, consciente Mas eu gosto de quando eu chegar o som está bom O som está legal, mas a gente chegar e cantar inspirado Porque você só canta inspirado quando o som está legal Se você não tiver, eu vejo cantores que já fizeram foi derrubar o retorno em cima do palco Jogaram o microfone no chão, quebraram Quando o som não presta, saí do palco E eu não fiz isso Eu toquei duas horas e cinco minutos E o show é de duas horas Eu toquei duas horas e cinco minutos Já estava mandando eu parar Porque tinha outra atração que ia tocar depois de mim Aí beleza, eu parei Saí do palco Não lembro de tudo enquanto Quando eu escuto o rapaz falando lá Começou a falar Que... Que se chamou de elemento Que eu estava bêbado Chamou... As pessoas estavam em cima do palco de rapariga Falou tanta coisa lá e me escutou lá no carro E eu vi, cara, esse cara tá ficando é doido Em um momento que eu rio, eu tentei falar mal dele Que eu falei a verdade só E aí saiu o vídeo, deu saindo Como se eu tivesse abandonado o palco Foi quando terminou a minha apresentação Aquele vídeo que tá rodando aí Quando terminou a minha apresentação Eu desci e fui direto pra o carro Porque não tinha camarim Se tivesse camarim, eu tinha que pro camarim tirar foto Com todo mundo que nem eu faço no final do show E não tinha camarim Na hora que eu cheguei Eu cheguei um pouco mais cedo pra ver se dava pra tirar foto Fui informado que não tinha camarim Beleza, eu fiquei lá no carro Fui, fiz o show Duas horas e cinco minutos eu toquei Saí Fui pro carro novamente Atendi umas pessoas lá no carro ainda Entendi, atendi várias pessoas no carro Tirei foto Entendeu? E aí as pessoas que foram pra festa Sabem realmente o que aconteceu Mas eles tão distorcendo a história Como se eu tava bêbado Que eu abandonei o palco E isso não existiu Quando terminou Eu fui merendar lá em Bausa Sei lá onde tem Panelar Depois fui pro hotel Eu dormi Tranquilo, de boa Aí hoje de manhã Um vídeo rodando aí Como se eu Abandonei o palco As pessoas falando Não, nunca aconteceu isso Eu fico tranquilo Ficamos recados Jamais vai fazer uma coisa dessa Eu reclamo sim do som Na organização do evento Eu reclamo sim Entendeu? Agora mano ou não O palco assim Se der pra tocar Eu toco Mesmo não tão legal o som Eu toco É show todo Viu gente? Beleza, obrigado pelo carinho de vocês Eu tô indo pra Timon Daqui a pouquinho Da gente ficando os teclados Fechar o caboclo Deixando os teclados Tô aqui em Caxias Peraí pra merendar Aqui minha hora Obrigado Obrigado Pelo carinho Depois A gente conversa mais um pouco Obrigado Tchau, tchau Pois é rapaziada Pois é rapaziada Como vocês viram aí Chicão dos teclados Falando sobre a questão do som Que não estava da melhor forma Por isso ele não fez a apresentação Mas enfim rapaziada E você o que é que acha? Você acha quem está certo nessa história? O contratante ou o chicão dos teclados? Deixe aqui embaixo nos comentários Pois o seu comentário é super importante Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Mostrando os dois lados da moeda Só lembrando a todos vocês Que eu não tenho nada contra ninguém Só estou aqui pra passar as informações pra vocês Um abraço E até qualquer momento Não se esqueça de deixar o seu like Pois ele é super importante E vai estar ajudando demais O nosso canal E vai estar ajudando demais